Paradigma Gamer, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, trazendo aqui pra vocês hoje este joguinho no fundo da nossa tela. Acredito que a maioria de vocês já deve estar reconhecendo qual que é. É o Tetan Arena, que foi muito hypado desde o seu lançamento, principalmente pelo fato dele ser free-to-play pra começar, ou seja, você não bota nada pra começar e ainda tem a chance de tirar alguma grana. Então, isso fez com que muita gente corresse, assim, sem dó pra cima do jogo. Ele também tem uma jogabilidade muito mais interessante do que outros jogos NFTs, ele é um jogo muito mais sólido, né? Você tem uma gameplay de verdade, somado esses dois fatores aí, geram muita, muita hype mesmo. Hoje a gente sabe que o cenário tá um pouco diferente, então vem comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir tudo sobre Tetan Arena. Bom, galera, vamos começar falando dos principais atrativos desse game, né? Então, o fato dele ser free-to-play, ou seja, não ter que pagar nada pra começar, é lógico que é muito interessante. E o fato dele ser play-to-earn é mais interessante ainda, porque junta a fome com a vontade de comer. Ou seja, você não vai pagar nada e ainda tem a chance de ser remunerado de acordo com as partidas que você vence. Quem não quer isso, né? Todo mundo quer isso aqui, ó. É ser fácil e ainda ganhar pra isso. E pra começar, também é super simples, tá? Você vai entrar no site do Tetan Arena, vai baixar o jogo, vai instalar, vai criar uma conta com e-mail e senha. E aí você já vai ganhar três personagens pra começar o game, tá? Não tem nenhuma limitação de partida, você pode jogar todas elas com seus três personagens gratuitos. Você começa a jogar e aí você pensa, bom, como é que eu sou remunerado por isso? Personagens free-to-play, eles avançam em ranking, né? Você tem um sistema de partidas ranqueadas e aí você tem os elos que você vai avançando. Então tem, como outros jogos, né? Bronze, prata, silver, gold, diamond e assim por diante. E cada ranking que você vai passando, você vai ganhando a moeda em game chamada THC, Tetan Coin. Não é outra coisa, tá? É Tetan Coin. E aí, depois de certo ranking, você pode sacar esses THCs. Primeira coisa que você tem que fazer, atingir o ranking Bronze 1. Galera, eu joguei várias partidas porque eu me entretico o jogo, é bem bacana. A gente vai fazer algumas gameplays e vocês vão ver que é divertido. Só que é bem difícil, assim, pra não dizer impossível, chegar com os personagens gratuitos no ranking Bronze 1. Por mais que você tenha acumulado alguns THCs ao longo do processo, você conseguir chegar no ranking que você precisa pra resgatar as moedas é muito difícil. Ou seja, você tem que ser muito bom pra conseguir sacar a pouquinha coisa, a merrequinha que você vai ganhar. Você precisa ser muito bom com os personagens gratuitos. Fora que, uma vez que você chegar nesse ranking, pra você sacar os seus THCs, os seus Tetan Coins, você vai precisar de ter THG, que é a moeda, o token de governança do Tetan Arena. E pra conseguir o THG, você precisa comprar ele na Exchange. Pra valer a pena essa operação, né, você vai pagar o THG pra poder sacar os seus THCs. Obviamente que a quantidade de THC que você tem tem que ser maior do que o quanto você vai pagar, né? Não faz sentido você botar, por exemplo, 100 reais pra fazer um saque de 50, né? Vai completamente a lógica matemática. Então, o free-to-play tem esse cenário. Você não paga pra entrar, você pode se divertir no jogo, mas pra você sacar ou pra você ser remunerado por isso, ele tem uma certa dificuldade, que é grande. Ao meu ver, pra que serve o free-to-play? Principalmente pra dar um primeiro contato aí dos jogadores com o game, pra experimentar, interessar os personagens, ver se gosta. Pra aí sim, comprarem o seu NFT, comprarem o seu herói e conseguirem desfrutar mais desse jogo. Então, essa é a carinha inicial do jogo que vocês vão ver aqui quando começarem a sua conta free-to-play, né? Você vai ter a sua conta aqui. Os teus heróis vão estar aqui dentro, marcados com um non-GTHC, que significa que são personagens não-NFT. Aqui em cima vai estar o seu elo, né, como se fosse um passe de batalha, que são os seus níveis ranqueados. Cada um que eu passei eu ganho 10 THC, mais 10, mais 10, então tenho 30. E aí, como eu falei pra vocês, pra você conseguir sacar alguma coisa, você tem que chegar até o bronze 1. Então, assim, é uma baita de uma jornada, beleza, galera? Assim, não é fácil, tá? Você tem que ser bom. E aí a gente vai entrar na discussão de até onde os personagens free-to-play conseguem ir, comparado aos personagens pagos, né? Até os personagens pagos. Aqui dentro tem os modos de jogo, que vão alternando a cada uma hora. Então a gente tem o solo, o deathmatch, o Battle Royale e o Superstar. Então eles vão alternando aqui a cada uma hora, pra que você não fique muito viciado num modo só. E aí pra falar dos nossos personagens pagos, dos nossos personagens NFTs, nós temos duas maneiras de adquiri-los. Então a gente vai vir aqui no site do Tetan Arena, a gente vai vir aqui em Marketplace, e aí a gente tem duas opções pra adquirir o nosso personagem. A gente pode vir aqui no Marketplace mesmo e comprar um personagem de alguém, que é alguém que esteja vendendo, ou a gente pode vir aqui em Tetan Boxes e comprar um personagem direto da caixa. E a principal diferença entre eles, galera, tá na forma de remuneração. Antes de começar a explicar o detalhe do personagem, eu vou explicar como é que funciona a remuneração dos personagens NFTs, personagens pagos. Todo personagem pago, comprado, né? Ele não é remunerado como Free to Play, então ele não recebe pelo avanço de Elos, e sim ele é remunerado por partida. E pra explicar melhor, pra deixar mais claro pra vocês, eu vou trazer algumas tabelas complementares aqui, fornecidas pelo Tetan Arena. Então aqui estamos com as nossas tabelas, não se assustem, tá? É mais fácil do que parece. A primeira mais importante delas é a quantidade de partidas remuneradas. Então a diferença entre os heróis comuns, épicos e legendário é a quantidade máxima de batalhas remuneradas, tá? Então a raridade do personagem vai ditar se ele vai ter mais ou menos batalhas. Então é simples assim, quantidade de partidas remuneradas. Aí a gente vai pra nossa segunda tabela, que é a remuneração por vitória. Então nós temos três principais modos aqui, o Battle Royale Solo, Battle Royale Duo e os modos de equipe. Então aqui por exemplo, você ganhar a partida, você ganha 6 de THC, você perder, ganha 2, você empatar, você ganha 2, você perder, você ganha 1. Isso aqui é independente do personagem ser comum, épico ou legendário, basta que ele seja um personagem comprado, um personagem NFT, ele vai ser remunerado dessa maneira. O Battle Royale é um pouco mais específico, porque são mais jogadores, então depende da sua posição dentro da partida. Então primeiro, de primeiro a quinto é remunerado, de sexto a décimo segundo você não ganha nada. Então esse aqui é o nosso ganhos por partida. E aí além disso, a gente tem um bônus por vitória, que aí sim entra a raridade do personagem em jogo. Personagens comuns ganham 3.25 por vitória, épico ganha 6.5 e o legendário 23.55, beleza? E aí agora, o que a gente vai fazer com isso? Vamos entender a diferença entre os personagens comprados no marketing e a diferença entre os personagens comprados nas caixas. Galera, tá vendo aqui esse número? 216 barra 806, 24 barra 807. O número da direita, ele é quem diz quantas partidas remuneradas o personagem tem no total e o da esquerda mostra quantas delas já foram utilizadas. Então nesse caso aqui, ele já usou 216 partidas, já jogou 216 partidas. Esse aqui jogou 24 partidas de 807 e assim por diante. Quando você compra um personagem na box, vamos entrar aqui ó, legendário, o personagem vem com a quantidade de batalhas zerada, né? Então se você tiver 800 partidas remuneradas, você vai começar de zero e você vai poder jogar as 807. O que você não escolhe aqui? Você não escolhe a raridade da skin e você não escolhe o personagem. Ele é aleatório, tá? Então assim, você tá trocando a possibilidade de ter mais partidas remuneradas pela incerteza de saber qual personagem vai vir. No marketplace, você já tem a possibilidade de filtrar, escolher exatamente o que você quer, mas aí não necessariamente vai ser um personagem do zero. Talvez você tenha que pegar algum já usadinho. Ou seja, você tem que ver se o quanto você vai pagar naquele personagem pelo quanto você vai ganhar nas partidas remuneradas vai valer a pena, né? Se você vai acabar perdendo ou ganhando dinheiro nisso. Mas pra esclarecer, vamos fazer uma continha aqui, vamos abrir a calculadora, vamos abrir aquelas tabelas lá e vamos botar na ponta do lápis pra ficar mais fácil de entender. Vamos pegar como exemplo esse primeiro personagem aqui, esse mortal aqui. Ele tá custando, vamos colocar aqui, 400 dólares, 400 dol, que vai dar mais ou menos uns 2 mil reais, tá? Vamos arredondar pra 5 aqui? 2 mil reais. Ele tem 807 partidas remuneradas, das quais ele já usou 24. Então ele tem 807 menos 24, ele tem 783 partidas remuneradas. Dessas 783 partidas, obviamente você não vai ganhar todas, a menos que você seja um mito ou você esteja de hack, que não é o caso. Então, vamos supor aqui uma taxa de vitória aí de 50%, vai? A cada duas partidas você ganha uma, vamos supor que você já é melhorzinho no estilo de jogo, você já mancha como é que faz a coisa. Então, 783 dividido por 2, que é 50%, temos 391 partidas, então temos 391 vitórias. Pra cada vitória, a gente vai ganhar 6 GTHC, então a gente tem 2.349 GTHC de vitória. A gente tem mais o bônus da raridade, que no caso do legendário é 23,5, então 391,5 vezes 23,5, vai dar 9.200 GTHC, que são os THCs, eu postei o THC aqui, totalizando 11.549 THC. Aí cada THC tá mais ou menos 25 centavos de reais, vai dar aqui, galera, 2.887 reais. A gente pagou 2.000, a gente teve 887 reais de lucro, ganhando 50% das partidas com um personagem legendário. Lógico, aqui, diferente de outros jogos NFTs, envolve a tua habilidade, então você pode comprar o personagem aqui e não ganhar nenhuma partida, você não vai ganhar nenhum dinheiro. Ou você pode ser um cara mito, sim, mito mesmo, um cara muito bom e, de repente, tirar muito mais do que isso. Então a principal diferença entre o personagem pago e o free-to-play, vocês viram aqui, e a diferença entre comprar no Marketplace um usado e um da caixa é que você pode escolher o personagem, né? E aí você só vai precisar fazer a matemática aí pra ver se tá valendo o preço que estão pedindo por ele, ou se é melhor arriscar um personagem da caixa, que vem com as partidas completas, mas você não sabe qual deles é. Então esse é basicamente o raciocínio. Aí, o que muda também na questão da remuneração? Personagens comprados, personagens NFTs, você não tem aquela restrição de chegar no Bronze 1 pra poder fazer o saque. O mínimo que você precisa é ter 12 dias de conta, e aí, feito isso, você já consegue resgatar os seus THCs. A parte que envolve você colocar a THG pra resgatar os THCs continua, tá? Só que, assim, você vê que, por exemplo, um personagem free, você vai ganhar 30 THC, no personagem NFT, você pode ganhar 12 mil THC. Então, vai valer muito mais a pena você colocar um pouquinho pra poder resgatar um montante maior. Outra funcionalidade recente que colocaram também é a possibilidade de você alugar os heróis. Então, você compra o NFT e você coloca aqui pra alugar. Quem for alugar vai te pagar, por exemplo, aqui nesse caso, 950 THCs, você vai alugar por 40 dólares, e aí você vai ter 50 batalhas remuneradas. Não sei se tá valendo muito a pena pra quem está alugando, no sentido de estar pegando o personagem pra jogar. Mas pra quem tá colocando o personagem pra alocação, talvez faça sentido. Se você não quer arriscar na sua habilidade, se você não confia, você só quer realmente ter o personagem ali e alugar pra que outros se divirtam nessa modalidade. Uma possibilidade também que o aluguel de personagens te dá é testar os mais diversos personagens disponíveis no jogo. Comum, são 26 personagens. No épico, tem mais 16 personagens. E aí, no legendário, tem mais 9. Ou seja, você não vai encontrar um personagem gratuito. Então, só comprando mesmo ou alugando pra testar e saber se realmente vale a pena. Então, pra começar, é basicamente isso. Eu tentei ser o mais claro possível. Eu sei que é sempre um pouco confuso, né? Até pegar a lógica do negócio. E agora, vamos lá no jogo. Vamos fazer um pouco de gameplay enquanto eu falo um pouco dos prós e contras que eu vejo, né? Com as minhas primeiras impressões sobre o Teta Arena agora e o que ele pode ser no futuro. Então, vamos dar start aqui numa partida. Não liguem na maneira que eu vou jogar porque não é um estilo de jogo que eu sou muito bom. E também pensar e jogar ao mesmo tempo são duas coisas que não combinam muito. Quer dizer, pensar no jogo, beleza, né? Mas pensar em outra coisa é complicado. Então, vamos começar pelos prós. Os prós, eu acho a facilidade de começar a jogar. O primeiro contato é uma coisa muito válida. É muito fácil. Não custa nada. Você atrai muitas pessoas a quererem começar e pelo menos experimentar como é que vai ser o game. Outro ponto que eu achei interessante é aquela questão de partidas remuneradas dos heróis comprados. Não deixa de ser um mecanismo de queima, né? O personagem, embora ele ganhe por partidas ele vai ter um limite, isso, né? Ele não vai ficar farmando pra sempre. Não é que nem um Axie Infinity que enquanto você estiver jogando lá você vai estar ganhando tokens. Uma vez que acabar as partidas remuneradas você não vai ganhar mais nada. Aí só comprando outro personagem. Ai, caralho, que eu vou morrer. Ah! Nossa, três de vida, velho. Três de vida, meu Deus. Dei uma fuga boa. Então, acabando as partidas remuneradas acabou o seu rendimento financeiro daquele personagem. Mas isso não impede que você continue jogando com ele, né? Você pode continuar subindo o ranking você pode jogar eventos especiais que vão ter mas você só não vai ganhar mais dinheiro por partida com ele só comprando outro mesmo. E aí isso me leva a pensar como é que o jogo funciona hoje economicamente, né? Como é que ele se sustentaria. é meio que como uma aposta, né, galera? Pra alguém ganhar alguém tem que perder. E aí, no caso a aposta seria a compra do personagem. Cada um vai lá e compra o seu personagem apostando que vai conseguir ganhar o maior número de partidas. Então quem perder menos vai ganhar mais. então é essa é a minha visão de economia que pode se sustentar aqui dentro. Lógico isso no primeiro momento, né? Tudo vai depender de como eles continuarem com as inovações. E aí um pouco dos contras, galera. Eu achei que tem um desbalanceamento muito grande entre os personagens então a gente tem uns caras aqui que são muito OPs principalmente quando a gente fala da raridade dos personagens. Personagem comum perto de personagem lendário galera, não dá nem graça. Não dá nem graça mesmo. Isso que assim eu joguei eu joguei pouco, né? Tem muita gente aí que está jogando há mais tempo com certeza vai poder confirmar essa informação de que tem uns personagens com uns combos aqui que, meu não tem nem chance. Ainda mais se você estiver jogando com um personagem free to play esquece. Você não vai ganhar nem ferrando nem ferrando mesmo. Outra coisa que tem que eu vejo que tem incomodado a comunidade aí é que é possível você pegar o teu personagem NFT o seu personagem comprado aí você vai evoluindo o ranking com ele por ele ser mais forte troca ele pega o teu personagem gratuito começa a jogar com ele começa a perder partidas pra você voltar aos rankings e aí você comprar outro personagem lendário ou épico super forte pegar jogadores mais fracos pra garantir que você vai ganhar mais partidas e começar a farmar uma grana de novo então precisa dar uma melhorada nesse sistema de ranking aí pra que não seja possível fazer isso é meio que fraudar a tua posição pra que você tenha mais sucesso financeiro contra o pessoal mais fraco né isso também me leva pra outro aspecto ruim que é quando eles falam do apelo de ser um esportes competitivo quando a gente pensa num jogo competitivo a gente pensa que todas as pessoas tem que ter a mesma oportunidade de começar então assim o personagem tem que ser justo as estatísticas tem que ser iguais pra todos e aí a diferença pra dizer quem é bom ou não tem que ser da habilidade do jogador mesmo então tudo tem que ser minimamente balanceado ou equivalente pra que se destaque sim quem tá jogando e não o personagem em si e aí o que acontece hoje os personagens lendários principalmente são bem mais fortes então acaba que quem coloca mais dinheiro quem compra esses melhores personagens tem uma vantagem muito maior do que quem tem os personagens comuns e aí do ponto de vista se vale a pena investir no herói ou vale investir no token só é o seguinte eu vejo que hoje os personagens pagos eles estão ainda dando algum retorno por conta disso né são pessoas comprando outros heróis e aí quem for melhor acaba levando o dinheiro do outro agora se isso vai durar ou não vai de como o jogo vai evoluir como é que a comunidade vai se sentir dentro do game eu vejo que há um tempo atrás eles tinham uma base de usuários de 7 milhões e hoje pelo menos no site lá constam 22 milhões então assim cresceu vezes 3 a comunidade é um joguinho bem sólido assim eu me senti bem à vontade eu já perdi umas boas horinhas aqui jogando tem bastante criador de conteúdo também tem um incentivo para streamers então não é um jogo que simplesmente está jogado aqui dando tokens para alguém ele está com um certo embasamento lógico que tem alguns problemas mas também vamos julgar é um projeto bem comum que franquia de jogo que não começa com problemas a gente tem bug soft e outras muito grandes do mercado tradicional que tem vários bugs então a gente não pode exigir muito também de um jogo no começo mas a ideia é boa eu acho que vale a pena ficar de olho como é que vai ser a progressão do game se você não jogou eu recomendo que jogue porque é bem divertido agora se você não é muito fã de jogar não tem muito tempo não pretende investir nesse aspecto aí sobra a parte de você alugar o herói ou se não se você acredita friamente na evolução do game no cenário principalmente no competitivo que eles se vendem aí de repente você pode farmar alguns estacar alguns THG que é o token do game em si não é o THC o THC é só em game e aí torcer e acompanhar para que o jogo evolua como um todo e aí naturalmente ele vai passar a ter mais valor então galera essa é a primeira impressão do TETAN ARENA de verdade eu achei bem divertido espero que vocês tenham curtido eu sei que tem bastante gente que já está bem aprofundado se você quiser compartilhar alguma ideia deixe aqui nos comentários vamos bater um papo sobre TETAN ARENA o que você acha que está ruim o que você acha que está bom se você vê futuro no projeto e aí quem sabe a gente não faz uma rodada 2 de TETAN ARENA aqui no canal beleza? não esquece de se inscrever deixa seu like para a gente continuar fazendo mais conteúdos como esse muito obrigado agradeço a todos que ficaram aqui até o final e até a próxima